Fala lucradores, com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre o programa de aceleração de pontos e nesse vídeo eu vou falar sobre o acelerador de pontos do Itaú. Será que vale a pena contratar esse tipo de serviço? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que isso funciona e vou mostrar com cálculos reais se vale ou não a pena assinar o acelerador de pontos do Itaú. Então antes de nós ir para esse conteúdo, eu só peço para vocês curtirem esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ajuda também o canal a crescer e cada vez atingir mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí embaixo, eu garanto que não vai se arrepender. E vamos então direto aqui para a tela do meu computador onde eu vou explicar certinho tudo sobre esse programa. Então como vocês podem ver, eu já estou aqui no site do Itaú, na parte do acelerador de pontos Itaú. O que você precisa entender? Aqui tem todos os cartões que fazem parte desse programa de aceleração. Então os cartões normais do Itaú Card, o Internacional, Gold e o Platinum. E aqui explica. Sem o acelerador, esse cartão aqui ele pontua um ponto a cada dólar gasto. Com o acelerador ele vai pontuar dois pontos a cada dólar gasto, ou seja, o dobro. E a taxa de pagamento é 1% sobre o total da fatura. E aqui então que você tem que prestar atenção, porque não é um valor fixo. É sempre 1% do que você vai gastar. Então se você gastar R$1.000 no mês, vai ser uma taxa de R$10. Você vai pagar R$10 para dobrar os seus pontos. Se for R$2.000, vai pagar R$20. E assim por diante. No caso do Gold, a pontuação ela é a mesma, também é um ponto a cada dólar gasto. Vai dobrar a pontuação e também a taxa de pagamento é de 1%. Já no Platinum, a pontuação normal é 1,5 ponto a cada dólar gasto. Com o acelerador vai pontuar 3 pontos a cada dólar gasto. E você vai pagar 2% sobre o total da fatura. E aí os cartões Uniclass Black, onde você pontua 1,8 pontos por dólar gasto. Sem o acelerador, vai pontuar 3,6 pontos a cada dólar gasto com o acelerador. E vai pagar então 2,5% sobre o total da fatura. E o Black Personal IT, ele pontua um pouco mais, 2 pontos a cada dólar gasto. E 4 pontos então a cada dólar gasto com o acelerador. E também paga 2,5% sobre o total da fatura. E aí também tem os cartões dos programas Tudo Azul e do programa Latam Pass. Eu vou entrar ligeirinho aqui para mostrar para vocês. Aqui está então os cartões da Azul, por exemplo. A pontuação deles normal. Como o Azul Visa Infinity pontua 3 pontos em compras nacionais. Aqui o Platinum 2,2 pontos. E o Gold 1,7 pontos. E ele vai dobrar então essa pontuação. Como vocês podem ver aqui. E o Latam Pass, da mesma forma. O Latam Pass Internacional, ele sem o acelerador, pontua 1,3 pontos a cada dólar gasto. Vai pontuar 2,6 pontos a cada dólar gasto. E vai pagar 2,5% da fatura do cartão. E aqui o Gold, as pontuações. Tudo certinho, como vocês podem ver. Então, o que eu fiz? Eu trouxe todas essas informações para uma planilha. Onde eu posso fazer os cálculos e mostrar para vocês se vale ou não a pena. Então, como vocês podem ver aqui, está exatamente os cartões que eu coloquei lá. Eu só deixei de fora os cartões Internacional. Porque eles têm uma pontuação baixa e não vale a pena botar eles aqui no cálculo. Vamos botar esses cartões aqui. Então, eu peguei o Itaucard, o Gold e o Platinum. Eu deixei de fora o Internacional. O Uniclés e o Personalité eu coloquei. E os Blacks. Azul também deixei o Internacional de fora. Botei o Gold, o Platinum e o Infinity. E o Latam Pass também deixei o Internacional de fora. Coloquei o Gold, o Platinum e o Black. E aqui no Latam Pass, como vocês podem ver, eu botei só Black. Porque eles pontuam da mesma forma. Tanto faz se for o Personalité ou o Uniclés. Então, eu deixei num só. Então, eu botei aqui a pontuação padrão. Que é a pontuação normal, sem acelerador de pontos, de cada um deles. Com o acelerador de pontos, a pontuação sempre dobra. A taxa que você paga, então, sobre a fatura. Como, por exemplo, isso aqui paga 1%. O Itaucard Platinum paga 2%. E assim, eu coloquei de cada um dos cartões. E agora que nós vamos ver aqui o que vale a pena. Você vai ter que calcular sempre pelo gasto mensal. Porque é isso que você vai pagar de taxa. Você vai pagar sempre sobre o valor da fatura. Então, você vai ter que ter aqui uma base para você calcular. Então, eu peguei aqui, por exemplo, o gasto mensal de R$1.000. Vamos pegar aqui o primeiro cartão, só para vocês entenderem a dinâmica. Então, o Card Gold com R$1.000, eu vou pontuar 200 pontos. Porque eu peguei aqui, por exemplo, o dólar a R$5. Tanto faz qual é a cotação do dólar, porque ele vai influenciar todos os pontos dos outros cartões. Porque todos pontuam por dólar gasto. Então, a diferença de cotação no dólar não vai alterar aqui o resultado final. Então, isso é importante vocês entenderem. Vai ficar parelho para todos os cartões que eu estou usando de exemplo aqui. Se o dólar está a R$5, a cada R$1.000 dividido por R$5, vão ser R$200. E esse cartão, ele pontua um ponto por dólar gasto. Então, 200 pontos é a pontuação padrão sem acelerador. Com o acelerador, vai dobrar essa pontuação. Então, vai fazer 400 pontos por mês. Numa transferência de 100% de bônus, a pontuação padrão sem acelerador, ela dobraria para 400. Aqui, como vocês podem ver, era 200 pontos que eu acumulei. E fazendo a transferência numa promoção de 100%, vai virar 400 pontos. Com o acelerador, eu já tinha 400 pontos no cartão. E com uma transferência bonificada, virou 800 pontos. Então, vamos ir aqui para o lado. E aqui, eu tenho que usar, então, um valor de exemplo para mim saber por quanto eu posso acumular, quanto eu posso ganhar de dinheiro com esses pontos que eu acumulei. Então, eu utilizei aqui o milheiro de R$20. E isso aqui vai depender muito de qual programa de companhia aérea você vai transferir esses pontos. Nas maios, ultimamente, está mais difícil de conseguir R$20 o milheiro. Mas tem alguns momentos que passa desse valor. Na Azul e na Latam, costuma ser um pouco acima de R$20. Mas eu coloquei aqui o exemplo de R$20 para vocês terem uma base. Porque não é tão simples de conseguir também uma transferência de 100%. Então, eu preferi utilizar uma transferência de 100% como exemplo. E um milheiro um pouquinho mais baixo de R$20, o que é bem tranquilo de conseguir. E aqui, então, o que vocês precisam entender. A receita do programa, então, padrão, sem acelerador de pontos, daria R$8 por mês que eu ganharia. Seria, então, de acordo com os 400 pontos que eu acumulei durante o mês. Isso daria, então, R$8 que eu conseguiria em dinheiro. E a receita, então, com acelerador de pontos seria de R$16. Seria, então, o dobro porque eu acumulo o dobro de pontos. E a diferença com acelerador e sem acelerador seria de R$8, exatamente porque é o dobro. Então, isso aqui que nós precisamos saber. Nós precisamos saber a diferença que você ganha assinar o acelerador de pontos para não assinar o acelerador de pontos. Porque agora nós vamos calcular o custo para ter esse acelerador de pontos. Então, se eu gastei R$1.000 no mês, 1% dessa fatura vai dar R$10. Esse é o meu custo. Eu tenho R$10 de custo para assinar o acelerador de pontos. Isso quer dizer que eu tive um prejuízo de R$2. Por quê? Porque eu ganhei R$8 a mais do que eu ganharia normalmente assinando o acelerador de pontos. Só que o custo que eu tive com o acelerador de pontos foi de R$10. Então, isso dá um prejuízo de R$2. Isso quer dizer que não vale a pena o acelerador de pontos. E eu usei a mesma lógica para todos os outros cartões, como vocês podem ver aqui. E todos eles ficaram negativos, com exceção desse cartão aqui. Vamos lá para frente para ver qual que é. O azul Visa Infinity, justamente porque ele tem um acúmulo de pontos maior. Então, o azul Visa Infinity é o único cartão que vale a pena utilizando esse padrão aqui. Tem que tomar cuidado que é uma transferência de 100% de bônus e o milheiro a R$20. Mas o milheiro pode mudar. Primeiro, vamos olhar aqui o gasto mensal. Se eu alterar o gasto mensal aqui, por exemplo, para R$2.000. Eu vou alterar no primeiro aqui que já vai puxar para todos. R$2.000. Alterei todos. Já mudou a configuração aqui. Todos os cálculos já são feitos automaticamente. Ó, continua dando prejuízo em todos os cartões, menos no caso do azul Visa Infinity. Vamos mudar lá de novo, só para vocês verem que não vale a pena de qualquer forma. Até porque é por porcentagem da fatura. Então, sempre vai dar prejuízo em todos os cartões, menos o azul Visa Infinity. Então, esse é o cartão mais vantajoso para utilizar o acelerador de pontos, como vocês já podem ver. Vamos colocar aqui um valor maior. Vamos botar R$10.000 por mês. Vamos lá para trás de novo. Ó, continuam todos os cartões dando prejuízo. E cada vez vai sendo maior o prejuízo, porque o custo do acelerador de pontos é maior. Então, somente o azul Visa Infinity seria vantajoso. Mas como vocês podem ver, gastando R$10.000 por mês, você teria um lucro de R$40.000. Então, isso é um lucro muito baixo. E isso praticamente diz que não vale a pena. Eu não vejo vantagem no acelerador de pontos nessa condição. É claro que você pode analisar uma situação melhor. Vamos considerar aqui, vamos deixar 100% de transferência, mas vamos aumentar o milheiro. Vamos botar o valor de R$21 o milheiro. Então, colocando R$21 o milheiro, como vocês podem ver, um outro cartão já ficou vantajoso. Vamos olhar na frente lá qual que é. O Uniclass Black. Esse chegou, então, a ser positivo. Mas o valor ainda é muito irrisório para um gasto de R$10.000 por mês. E ainda o Visa Infinity continua. Ele aumentou o lucro já, já que você está conseguindo um valor do milheiro melhor. Então, vamos aumentar de novo. Vamos aumentar para R$22. E aqui vem um cartão novo, então. Vamos olhar qual é esse cartão. O azul Platinum já começou a valer a pena com o milheiro, então, a R$22. Então, vamos voltar aqui de novo. Vamos aumentar para R$23. Com o valor do milheiro a R$23, continua os mesmos cartões valendo a pena. Com um novo cartão aqui de baixo, como vocês podem ver, que é o Latam Pass Black. Então, o Latam Pass Black, a partir de R$23, o milheiro começaria a valer a pena. Vamos olhar de novo, aumentar o valor do milheiro. Vamos aumentar para R$25. Ainda tem cartão dando prejuízo, mas a maioria, como vocês podem ver, já está dando algum lucro. Aí já valeria a pena, mas você tem que vender o milheiro a uma média de R$26. Vou aumentar para R$27, até nós conseguirem deixar todos positivos. Ainda tem um cartão que não deixou positivo, R$30. Precisa, então, vender uma média de R$30 o milheiro para qualquer um desses cartões valer a pena. Então, é importante você ter a planilha para você poder fazer esses cálculos e ver se vale a pena ou não. Mas, como vocês podem ver, precisa ter um gasto alto para você ganhar, então, um montante maior. Porque, assim, mesmo valendo a pena no azul Visa Infinity com valores baixos, é um valor muito irrisório. Então, tem que ser um gasto maior. E também, você tem que considerar que tem que ser uma transferência de 100% de bônus e uma venda do milheiro boa. Então, não adianta se você não conseguir preencher esses 13 requisitos muito bem. Vai ser um valor tão irrisório que não compensa. Então, o que vocês viram aqui é que, na maioria dos casos, não vale a pena assinar o acelerador de pontos. E você precisa pensar muito bem, já ter um conhecimento sobre milhas aéreas. Porque, senão, com certeza você vai tomar prejuízo por não entender exatamente como funciona essa dinâmica. O grande problema do acelerador de pontos do Itaú é que ele é percentual sobre a fatura gasta. Então, você vai ter um certo gasto e você vai sempre pagar um percentual dessa fatura por mês. O programa de pontos, por exemplo, do C6 Bank, que é um dos melhores, ele não é percentual. É um valor fixo. Você paga, por exemplo, R$20 por mês para ter um certo acúmulo de pontos. E aí, então, quanto maior for os seus gastos, maior vai ser o seu lucro. E aqui, não, porque sempre que aumenta o gasto, vai aumentar, então, o valor que você precisa pagar no programa de aceleração de pontos. Então, essa aqui é a grande diferença. Então, o que eu digo para vocês é que, normalmente, não vale a pena. Você precisa fazer muito bem os cálculos aqui para não acabar entrando numa fria. E o melhor cartão para utilizar o acelerador de pontos, com certeza, é o azul Visa Infinite, que nem eu mostrei para vocês. É o cartão que tem mais possibilidade de lucro. Qualquer dúvida em relação a esse vídeo, só deixar aí nos comentários, vou estar respondendo vocês. E se esse vídeo aqui te ajudou bastante a entender, a ter mais clareza sobre esse programa de pontos, curta esse vídeo. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo e para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Se não é inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve aí embaixo. Eu garanto que não vai se arrepender. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!